Opa! Valendo! Missão dada e a missão cumprida! Opa! Downhill e Line! É isso aí galera! Vamos mandar ver! Tô em Nova Lima, NL1! Vai rolar um rolé doido hoje, um drop sinistro! Saca só! É isso aí ó! Estreia hoje do Partiz Marathon Seba! É isso aí! Cap Avitar New Olders e o Macaca Top aí! Os bordados estão sendo confeccionados e em breve vai rolar! É nóis galera! Tamo junto! Aí! Se liga! O bagulho é ao vivo! Olha o motorista maluco da rodada! Lá milário meu camarada vai dar a moral hoje e vai puxar nós! É isso aí! Olha os rádios aí! Fala meu parceiro! Vamos aí velho! Vamos descer melhor ali cara! Vamos acelerar na alta! É isso aí! De longboard é pra fogo! Fala que não! O cara é mutante cara! Fala o chefe aí! Olha o rádio aí galera! Bora pra baixo! Ah! Vai ver! Né? Nóis! Acelera! Vamos! Vamos! Dá um toque bem rápido! Vamos! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.